Bom dia, bom dia, acordando aqui em Patinga, temperatura maravilhosa, olha só que lugar bem lindo, ali eu acho que é um IP, sei que as árvorezinhas, as folhas ali, não, aquelas coisinhas vermelhas, fica tudo branquinha, tem plantação de caminhão para tudo que é lado, vai longe a plantação de caminhão, passei a noite pensando na minha irmã, essa árvore é aqui, essa árvore abre e fica tudo branquinho no chão, é linda, linda, só é ruim para tirar uma foto porque se vai botar o caminhão ali, a foto sai, tem que fazer a foto rapidinho, né, e aqui tem muito, depois acalma o trânsito, é só horário de serviço, muito linda essa árvore aí, me chama atenção esse lugar aqui também, eu acho lindo, lindo, olha só as folhagens no chão, os caminhões aqui, né, fazer um café, fazer um chimarrão, mamãe é linda, olha só as folhagens, tem um lixinho aqui, né, mas isso aí, eu já estava pensando em dar uma limpada, é mais para o lado de lá, porque não tem uns tambores para botar lixo, né, aí eu vou fazer uma limpeza ali para a gente poder ficar mais à vontade, se eu olhar aqui, olha o sol que maravilhoso, o sol lá saindo, lindo amanhecer, sempre pedindo a Deus uma resposta sobre a minha irmã, que ela está, ela está precisando de uma resposta, precisando que Deus nos dê uma resposta, ela está sofrendo, né, creio que ele vai nos ajudar, a família toda está na expectativa, aniversário do pai, dia 7 de setembro, 90 anos, não sei como é que vai ser, como é que vai ser as coisas, né, aqui a gente está, vamos fazer os cafés, então assim, não custa nada, dá uma limpada, olha só, a gente chegou, estava assim, lá de lá limpinho, lá de cá sujo, já estou até com a vassoura ali, ó, vou pegar e vou dar uma boa limpada, vou pedir uns sacos de lixo para pegar e juntar, então já chegou, já estava assim, né, então esse lado, olha só, o lado bonito, o lado bonito e o lado que está precisando está precisando de uma vassoura, não custa nada, não me caem os dedos, como se dizem, a gente também vai fazer a nossa parte, conservar o lugar que a gente tem para pegar e fazer nossas refeições, estou com os olhos inchados, uma choradinha básica de noite, né, sempre pedindo a Deus, o coração está apertado, está apertado, apertado, mas, e a vida, né, como se diz, ninguém fica para sempre, ninguém fica para sempre, um lugar maravilhoso, sol maravilhoso, e que todos tenham um bom dia, obrigado a todos.